Pró! Seu Barra! Ah, deixa eu ir lá. Bora, bora, bora! Não, vai dar merda, vai dar merda! Não, para, para! Tu viu a cena que a menina fez? Vi, foi linda, teatral! Você quer participar? Eu sou outro também, foi foda! Eu também sou outro! Você também faz Tiago! Você é atora? Ela falou que ela é atora, lembra? Que ela foi do que ela é atora! Beleza, para! E aí, e aí, e aí... Eu já tô avisando! Se essa puta fizer de novo o deboche, Eu vou arrebentar da porra da cara dela. Bifão, Bifão, Bifão. Eu já tô avisando. Eu tô avisando vocês dois. Ela debochou. Mano, ficar tirando sal, dando risadinha, vai tomar no teu cu. Não vai, Bifão não vai. É você mesmo. Você mesmo que tá me olhando. É você mesmo. É você mesmo. É você mesmo que tá me olhando. O que foi que eu te fiz, além de chegar aqui? Acho que o problema maior foi realmente eu ter chegado. Eu não fiz nada aqui. Ó, o seu problema é que você debocha de toda porra. Não, o problema é que eu cheguei nesse caralho. Eu... Sabe qual o problema, garoto? É que eu cheguei aqui. O problema é que eu cheguei nesse caralho. É duas contra uma. É duas contra uma. Então vai ser duas contra uma, garoto. Foda-se. Eu tô cagando pra sua teta. Foda-se, porra. Foda-se. Eu vou matar essa mina. E aí, galera. Gostou? Acha da hora? Dá o like. Deixa o like. Se inscreve. E fica ligado que sempre tem novidade aqui no canal da MTV. Tchau. Tchau. O que é isso?